Fala pessoal, Daniel Cesar aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Mais uma vez eu estou muito feliz de estar com você em mais um vídeo no canal da Combare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google para falar dos planos de saúde da Seguros Unimed empresarial aqui em São Paulo. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma rápida a sua solicitação, pause o vídeo agora e entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp para uma resposta rápida, beleza? Fez sua solicitação? Então vem comigo para o vídeo. Ah, e se ainda não se inscreveu no nosso canal, já também se inscreve e deixa aquele like para você não perder nenhuma dica valiosa. Abrangência, categorias e acomodações da Seguros Unimed aqui em São Paulo. A Seguros Unimed possui atendimento regional com as categorias Essencial SP1 e Essencial SP2, que possuem acomodação e enfermaria, a qual você divide o quarto com até duas pessoas, e também apartamento, a que possui quarto individual e direito ao acompanhante 24 horas. E as categorias de atendimento nacional, que seriam as categorias compacto, a categoria evitivo, categoria completo, categoria superior, categoria superior plus, e por fim, a categoria sênior, que são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. Rede credenciada da Seguros Unimed em São Paulo. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Vergueira e Unidade Paulista, Hospital Sepaco, Unidades dos Hospitais São Camilo, Hospital Lefort, Hospital Santa Catarina, Sírio-Libanês, Einstein e Destaque, para os laboratórios da Rede Delboni, Alta Excelência, Fleury, entre muitos outros. Ah, e se bater aquela dúvida, já sabe, é só buscar, compare, plano de saúde, mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da Seguros Unimed. A Seguros Unimed possui todas as coberturas, de acordo com o rol da ANS, e sobre as carências, ela segue o padrão, com uma redução para quem já possui plano compatível ao seu e esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Seguros Unimed empresarial em São Paulo. Começamos com os preços a partir de R$ 335,91, na categoria compacto, para a faixa etária de 0 a 18 anos e na acomodação em enfermaria. Já na categoria superior, categoria intermediária do plano, os valores saem a partir de R$ 621,82, nas mesmas condições anteriores e a acomodação apartamento, que é uma cotação personalizada, entre em contato com o nosso time agora mesmo. Benefícios da Seguros Unimed empresarial em São Paulo. Bom, na Seguros Unimed você conta com remissão, descontos em medicamentos, clube de vantagens, assistência a kits, telemedicina, entre muitos outros benefícios. Formato de contratação da Seguros Unimed. A Seguros Unimed Saúde, até o atual momento, ainda comercializa os seus planos com e sem coparticipação, com cobertura ambulatória hospitalar com obstetrícia. Fale com o nosso time para ver qual tabela se encaixa melhor no perfil da sua empresa. Ah, e eu não podia deixar de lembrar, é claro, que contratando o seu plano da Seguros Unimed com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com descontos de até 40% e cashback na sua primeira mensalidade. Como ativar? Simples, é só deixar aqui nos comentários. Quero a Seguros Unimed com a Compare e chame um de nossos consultores para receber uma cotação 100% online. Pessoal, eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Deixo com você o meu forte abraço e lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre. Planos de saúde. 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 A CIDADE NO BRASIL